Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Vou pedir pra você se inscrever nos nossos novos canais, os links estão aqui. Tá só com arroba aí, só clicar já vai direto lá. Só arroba. Agora tem arroba no YouTube. Agora tá show. Facinho, tá? Tá aí o nosso nós, Alice Clerice, que é a família do Pepe. Onde você foi lá outra vez lá? Eu fui no Burger Map. Bão. Muito bom. Burger Map é bom. Aqui é o Santo André. Eu coloquei lá que, tipo, quando a gente ganhou a primeira grana com o YouTube... No YouTube não, vlog. É. Primeira grana, a gente foi lá comemorar. É o primeiro restaurante que a gente fez. Pô, da hora, ganhamos um dinheiro lá do lanche de Pastrana, que eu até dei um beijo no lanche. É? Caramba, já esqueceu? Você apaixonou no Pastrana. É que foi o primeiro que a gente foi. É. De gourmet, assim. Depois a gente rodou o Brasil. Depois você assiste lá. A gente foi tantas vezes. Enjoei. A gente foi tantas vezes. Tipo, em um mês, a gente foi, sei lá, porque a gente tava com dinheiro. A gente foi lá 12 vezes no mês. A gente já várias vezes. Você só conta aí. Foi, cara. A gente foi, tipo, uma semana. A gente foi cinco vezes na semana. Só sei que eu enjoei. A gente foi a pedir o cardápio inteiro. Cara, mas, pô, muito legal. Inclusive, assiste aí. E no baita canal tem vídeo também. Eu fui lá na pizzaria do Prior, galera. Vai lá, ó. Prior do BBB. É. Pena que ele não tava lá. É, ele. Por quê? Porque ele tá no Big Brother. É verdade. Mas é muito gostoso. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar de... Primeira notícia é do Rooney, né? Wayne Rooney. Ele detonou, detonou a FIFA, a Premier League e a UEFA. Ele deu uma entrevista pro Sunday Times, né? O Rooney agora ele tá jogando no Derby County, que é a segunda divisão. Ele tá lá jogando e treinando pra ser técnico. Bom. Ele é auxiliar, o primeiro auxiliar do Felipe Cocu, que é o técnico agora do Derby County, né? Que era... Quem era técnico do Derby na temporada passada era o Francisco Lâmpada. O Chico Lâmpada, que agora está no Chelsea. É. E aí, o Rooney deu umas declarações fortes porque ele falou que... O mundo inteiro foi parando por causa do Lord Voldemort. Sim. Todo mundo foi parando. Todos os esportes pararam. Só o futebol foi continuando. O futebol foi continuando com o estádio cheio, demorou pra esvaziar os estádios. Depois ficou tendo vários jogos com os portões fechados e etc. Até que finalmente decidiram parar com o futebol. Só que quando decidiram parar com o futebol, um monte de jogador já tava com suspenta de Voldemort. Ou já estava com o Voldemort em si. Entendeu? E aí o Rooney sentou a reio porque eles foram muito irresponsáveis. Mas que finalmente, depois de muito pensarem e baterem em cabeça, tomaram a decisão certa no fim que resolveram parar o futebol praticamente no mundo inteiro. Se bem que nas ligas lá, as amadoras na Inglaterra, continua com o estádio enchendo lá. Porque eles jogam em lugares grandes. É igual o jogo do PSG com o Borussia. Não teve torcida e os caras lá na porta, tudo reunido lá. Depois os jogadores foram lá e ficaram pulando juntos. Aí vocês não... Me ajuda, né? Não adianta nada você fechar lá e deixar os caras saírem ali na frente do estádio. Então, tipo, há muita irresponsabilidade. A gente fez um vídeo que deve ter... Eu não sei se saiu antes ou depois. Mas tem um vídeo falando só sobre o Lord Voldemort. E a gente explica porque ele não fala o nome de verdade por causa de... É, o YouTube corta. Corta, entendeu? Então, a gente fala Lord Voldemort pra ficar um código entre nós, tá? A gente faz um vídeo falando só sobre isso. Eu acho que ele vai sair até depois desse. Mas jogadores que estão com o Lord Voldemort. Ou jogadores que estão com aquela coisa lá, vai ser o título. É, assiste que a gente passa bastante informação ali. A gente fala de futebol sim, mas acaba falando bastante da situação em geral, de saúde e tal. A gente não é especialista, mas a gente tá acompanhando as coisas aí e quer ajudar, entendeu? Mas a gente, por mais que influencie as pessoas aqui, tem que influenciar nessas horas. Precisa. Qualquer informação, pode passar informação errada também, né, galera? Vou indicar de novo. Vai no canal do Ashley Amarino. Vou deixar o link aqui. Tem muita informação, quase diária, sobre a situação que a gente tá vivendo no mundo inteiro, tá? Ele fala da condição na China, falou da Itália, falou da Europa, tá falando do Brasil, falou dos Estados Unidos, que inclusive pode ser até mais perigoso do que tá sendo na Europa, tá? Porque os Estados Unidos não tem uma saúde pública, então tudo é pago, as pessoas não vão no médico, porque tem que pagar e etc. Quintos dólares, acho, pra fazer o exame. É bem complicada a situação pra eles, tá? Então é mais difícil e talvez isso seja mais agravante pro norte-americano. E ele mostrou que na Coreia lá, um cara que furou o bloqueio lá de ficar em casa, cagou todo. Sim. Então é essa a importância de você nessa hora aí, meu... Respeita, entendeu? Se guarda. E esses caras aí vão presos. Se fecha. Na Bélgica, um cara que tava suspeito disso, passou saliva nos corrimões do metrô. Filmaram o que aconteceu? Prenderam o cara. É, vai ficar... Botou uma multa lá em cima. Agora ele vai ficar em quarentena. É, pois é. Agora ele de vez vai ter que ficar. Tá preso e tem uma multa gigantesca lá. Falam que ele tava bêbado, não importa. Tá preso, tá bom? E é assim que tem que ser. Saiu pra beber porque não bebeu em casa. Ficava bebendo em casa. Tá bom? Para de beber. A outra notícia aqui é do Mister, né? Que ele no jogo sagrado acabou passando batida e a gente não falou. Teve muita coisa legal. É, o Mister falou sobre muitos assuntos, sobre futebol no contexto geral, sobre a possibilidade de voltar para Portugal, que seria só por causa da família. Falou de seleção brasileira, que adoraria ser técnico da seleção, a gente já fez vídeo sobre isso. E ele também falou sobre o menino adulto, Neymar. O que aconteceu? Por quê? Ele falou que o Neymar, assim, lógico. Ele falou, óbvio, o Neymar é um jogador fora de série. Todo mundo sabe. É. Mas falou que ele ainda não chegou no nível do Messi e do Cristiano. Não pelo fato do nível de futebol, pelo falta de foco no futebol. Porque ele falou que tanto o Messi quanto o Cristiano Ronaldo colocaram o futebol como grande prioridade da vida. Tá lá. O que a gente já falou. É, a gente já até falou várias vezes que enquanto o Neymar não botar o futebol como prioridade, vai ser isso aí. Ele vai ser lembrado como um jogador muito bom. Grande jogador, né? Mas que o Messi e o Cristiano colocam o futebol como prioridade e o Neymar tem outras prioridades. Não que ele não goste de futebol. Mas o Neymar tem outras prioridades acima do futebol. Então acaba acontecendo o que acontece. Ele tem muitos problemas fora de campo, ele tem muitas coisas pra resolver, muitas polêmicas que envolvem o Neymar que não são necessariamente ligadas ao futebol. São ligadas apenas à pessoa Neymar, entendeu? E se ele tiver esse foco, se ele colocar o futebol como prioridade na vida dele, o Neymar vai ser sim o melhor jogador do mundo em breve. Mas desde quando a gente fala isso, o cara tá com 28 anos já. Eu acho. 28, irmão. Posso fazer uma colocação aqui? Mas todo mundo fala isso desde quando ele tinha 19. Posso fazer uma colocação? O Mister que tá assistindo o Futeirinhas. Deve tá. Eu gosto dele. Como assiste o Futeirinhas Bonito, Mister. Assiste Bonito. Você não quer deixar o like pelo menos? Tem que deixar o like. Mister, você tá assistindo aí? Eu sei que você tá assistindo. Não só o JJ, você que tá assistindo aí que gosta da gente, ó. É de graça, não demora nem um milímetro, um milímetro não, um milésimo de segundos. Você dá um clique lá e ajuda a gente pra caramba esse like, cara. Como indica Bonito Demais o canal Futeirinhas do Mister. Eu acho que muita gente assiste e esquece de dar o like. Porque vocês gostam da gente. Sim. O povo para a gente na rua. Eu posso falar um dado aqui? Geral, o YouTube em geral, agora é só curiosidade, tá? Vai. O YouTube em geral, os canais, em média, tem 30% de 25% a 30%. Não, não é nem isso. Também. Mas isso aqui já vem depois. Tem média de 25% a 30% de coloca cineta. Habilita cineta. O Futeirinhas tem 45%. É acima da média. Vocês são acima da média. A gente tá em outro patamar de canal. Como ativa Bonito, seriam os inscritos do Futeirinhas. Os caras assistem mesmo. O Futeirinhas também tá acima do geral, do contexto geral, de quem habilita todas as notificações. Além de habilitar a cineta, ainda bota a notificação do YouTube. Legal. Ou seja, a média é 25% a 30%. O Futeirinhas é 38%. Sim. Tanto que, recentemente, o Futeirinhas começou a bater 60% de visualizações vinda de inscritos. A média do YouTube é 30%. É o contrário, né? Se a gente tivesse, ao contrário, se fosse 30% e 70% fora, que até acho que é uma cagada da plataforma, o Futeirinhas tinha passado de 2 milhões de inscritos faz tempo. Entendeu? Mas a plataforma só tá mandando pra inscrito, basicamente. Porque os inscritos assistem. E ainda bem que eles ativaram a cineta, porque senão se dependesse do YouTube só... Pois é. E a retenção também. Retenção é minutagem. Por exemplo, um vídeo nosso tem 10 minutos. 10, né? 11 minutos. O povo tá assistindo 70% do tempo. A média do YouTube é 40%. A gente tem 30% a mais. E você pode falar, nossa, em 10 minutos o cara assiste 7%. Sim. Pode achar, mas pra quem trabalha com o YouTube... Tem gente que pula um pedaço, né? É, que a gente fica lá vendo as medições e tal. Isso é muita coisa. A média do YouTube é 50%. De 45% a 50%. A gente tá em 70% de retenção. É muito acima. A plataforma deveria ver isso e falar, caramba, que canal? Os caras prendem atenção mesmo. Vamos indicar? Não. Vamos mandar o outro lá. Vamos botar no rabo deles. Sim, vamos botar no rabo. E mesmo assim a gente tá aqui, né? Bom, enfim. As notícias são essas. Voltando pro assunto do Mister. O Mister tá completamente certo. Como sempre. Inclusive o Pilhado... O que? O Pilhado falou... Tá certo, Mister? Ele falou... Meu irmão! Irmão! O Mister tá certo! Inclusive o Pilhado pediu uma indicação aqui. Estou indicando o Pilhado ao vivo de novo, né? Ô, Pilhado, tá aqui a indicação do canal. Indica a nós também, né? Indica a nós aí. Por favor, fala no canal. Ó, cutieirinha. Ô, meu irmão, cutieirinha. Isso aí é show. Tem que falar. Indica a nós, seu arrumado. Então, ó. Ele deu razão pro Mister recentemente. Aí depois ele postou no Instagram dele que o Neymar chamou a responsabilidade. Logo depois do jogo contra o Dortmund. E os caras falaram... Ô, mas você não falou o que o Mister falou e você não deu razão pro Mister? Pô, meu irmão, uma coisa não condiz com a outra. O Mister está certo. O Neymar realmente nunca colocou... Em boa parte da carreira dele, não colocou o futebol como prioridade da vida dele. E assim, a gente tá falando... Eu não tô falando de família, dessas coisas. Não. Tô falando de festa, de balada, de videogame... Carnaval, aniversário que não tem que ir... A gente sabe que o Neymar botou até o CS uma vez acima do futebol, parça. Entendeu? Aquela vez que ele quebrou o pé lá, acho que ele tinha jogado, não sei quantas... Acho que 30 horas nos últimos 48 que ele tava antes de ir pra Copa. Pois é, então, tipo... Lógico que é legal jogar. É lógico, mas assim... O futebol, se eu botar acima, você sendo um jogador desse nível... Meu irmão, com certeza você vai fazer sucesso. Inclusive, agora que ele tá de quarentena, ele deve estar jogando um CS. Nossa, tá só... O FabG... Fritando... Você quer jogar o Fortnite? É, ele é bom, hein? É meio o Neymar, é bom jogando. O Fortnite é legal, mas tem aquele negócio de construir, né? O PUBG é bom demais. Construir é muito difícil. E o Neymar joga bem, mano. Falando sério agora. O Neymar joga bem, joga bem. Eu acho divertido, mas... Porra, é mais importante você ser um pedreiro do que você ser um atirador balco? Daí, porra... Os caras constroem os negócios... Você é louco? Subindo, nem atira. Não. Pois é. O cara é maluco. Enfim, essas são as notícias de hoje. Um pequeno desabafo falando, mas agradecendo, na verdade. Comenta aí, quero saber a sua opinião. Faz o Cucu Cucu, também compartilha, é importante pra caramba. Se inscreve no canal, se não é inscrito. Tamo junto, até o próximo vídeo e... Valeu!